Pesado! Ê, DJ Lucas, Tópico e Bilado, hein! Jogando YouTube, estourando! Tamo junto, bem! Música Bem, bem mamando, bem mamando com jeitinho Bem, bem mamando desse jeito dá carinho Vem, bem mamando, bem mamando com jeitinho Vem mamando DJ Lucas com carinho Vem, bem mamando, bem mamando com jeitinho Bem, bem, bem mamando desse jeito dá carinho Vem, bem mamando, bem mamando com jeitinho Vem, bem mamando DJ Lucas com carinho Essa novinha aqui do baile ela é sedução Perdeu boza com a boca sem usar as mãos Continua não para que já tá muito bom Só toma cuidado com a marca de batom Eu adoro fazer sexo oral, acho muito bom Bem, 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 bem Bem mamando, bem mamando com jeitinho Bem, bem, bem mamando desse jeito dá carinho Bem, bem mamando, bem mamando com jeitinho Bem, bem mamando DJ Lucas com carinho Bem, bem mamando, bem mamando com jeitinho Bem, bem, bem mamando desse jeito dá carinho Bem, bem mamando, bem mamando com jeitinho Bem, bem mamando DJ Lucas com carinho Quando eu te boto, eu te boto, fica reclamando Então vem mamando Então vem mamando Vem mam, bem mam, bem mamando Vem mam, bem mamando Vem mam, bem mam, bem mam, bem mam, com jeitinho Vem, bem, bem mam, desse jeito dá carinho Bem, bem mam, bem mam, com jeitinho Vem, bem mam, bem mam, desse jeito dá carinho Vem, bem mam, bem mam, com jeitinho Vem, bem mam, do DJ Lucas com carinho Vem, bem mam, com jeitinho Vem, bem mam, com jeitinho Vem, vem mamando, vem mamando com jeitinho Vem mamando DJ Lucas com carinho Vem, vem mamando, vem mamando com jeitinho Vem, vem, vem mamando desse jeito dá carinho Vem, vem mamando, vem mamando com jeitinho Vem mamando DJ Lucas com carinho Quando eu te boto, eu te boto, fica reclamando Fica reclamando, fica reclamando Então, então, então vem mamana Me seguindo apesar do Tado DJ Lucas é monstro na caixa